Olá Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Justamente eu venho aqui hoje para levar essa informação e atualizar sobre essa notícia que preocupa o Hospital de Caridade e Beneficência com todos os 10 leitos ocupados. Por conta disso, o superintendente do HCB, Luciano Morschel, está conosco agora. Boa tarde, superintendente, seja muito bem-vindo ao NT-Sul. Boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer estar falando com vocês. 100% de ocupação, qual é que é o plano B para isso? Nesse momento, nós estamos em uma situação ainda que possibilita alguns remanejos, pegando pacientes menos graves que estão na UTI e colocando para a enfermaria. Mas nós já passamos por situação, por exemplo, em dezembro, 23 de dezembro, que lotou completamente e não tinha possibilidade de remanejo. A gente já prevê uma ocupação bem maior dos leitos e, inclusive, a gente já vem pensando em formas aqui para a gente ter um plano de emergência, né? Se precisasse esse estato, que seria mais ou menos na seguinte etapa, né? A primeira seria esses remanejos de pacientes da UTI, que a gente ainda está fazendo em caso de um paciente grave hoje precisar. Depois seria a transferência, né? Transferir para outras regiões que ainda têm leito. E o último caso, não conseguindo, um plano de emergência. Aí a gente começa a suspender atendimentos dentro do hospital, outros atendimentos, e colocar essa estrutura à disposição da COVID. Então, nós já teríamos prejuízo do atendimento normal, que é necessário, é claro, mas em uma situação como o plano de emergência, essa seria uma última etapa, já num caso de situação crítica em relação ao número de atendimentos. Em todo o estado, a quantidade de pacientes em leitos de UTI é o pior desde o início da pandemia, ou seja, o que dificulta caso precise avançar para essa etapa de necessidade de transferência de pacientes aqui do município para outras regiões. E aí, como que fica tudo isso? Exatamente. Por isso que a gente coloca as etapas, né? A etapa 1, são esses 10 leitos, ainda existe uma possibilidade, mas não muita, de remanejo, depende muito da situação de cada dia por dia, hora por hora, de pacientes, então é difícil precisar qual seria hoje a capacidade de atendimento de pacientes graves ainda dentro dessa estrutura. A próxima etapa, colocaste bem a transferência, nos preocupa muito, até porque nós tivemos um histórico lá no dia 23 de dezembro, foi o único dia que a gente precisou transferir realmente pacientes, por total capacidade dos 10 leitos de absorver pacientes graves, e nós ficamos 24 horas com um paciente na UPA tentando transferência e não conseguimos. E foi numa época em que o estado não estava votado dessa maneira. Então, a transferência realmente é uma, faz parte de uma etapa, mas nos deixa bastante apreensivos, porque quando a gente precisou, não conseguiu. Esse paciente só pôde ser atendido depois de 24 horas, já em barco, aqui no hospital, porque teve um óbito dentro da UTI. Se não, a gente passou 24 horas sentando e não conseguiu. A gente teve um óbito, o 36º óbito, aqui no município, no final de semana, de Cachoeirense. Ele estava internado em Porto Alegre. Já foi por essa falta de leito na UTI? Nesse caso, não. Isso foi uma preferência da família, e foi, então, foi feita a transferência da Porto Alegre, mas não teve nenhuma promoção da UTI ou do hospital, até agora por falta de leitos de UTI Covid. Superintendente, em 2020, uma das estratégias foi a formação do comitê, que tinha ali encontros quase que semanais, dependendo do risco do contágio e também dos números que vinham avançando. Esse comitê agora, em 2021, foi extinto? Como que estão as reuniões? Se é que estão acontecendo? Existe, dentro do governo municipal, agentes que estão tomando providências, mas não dentro, pelo menos dentro desse comitê, nesse momento não tenho conhecimento de como ele está funcionando, que não estou fazendo parte nesse momento. Tá, mas integrando esse comitê? Não estou tendo conhecimento, pelo menos, de reuniões, né? Mas, como eu disse, tem agentes tomando atitudes, né? Então, podem ter algumas mudanças, mas o importante é que tenha esses agentes que tomam providências nesse momento, como a gente tem que financiar o nosso 1% já de algumas restrições, né? Junto com a política estadual também, onde veio o governo estadual a fazer esse alerta muito grande na sexta-feira, né? O município também já começou a tomar providência. Obrigada, então, por todas as informações. Superintendente, obrigada por trazer e fazer, mais uma vez, esse apelo a toda a população. Um bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.